Agora se prepare para uma surra de fofura. É que chegou na Netflix um novo episódio da série indiana de animação O Pequeno Poderoso Bean. Apesar de ser apenas um bebê, Bean é corajoso, forte e inteligente. Ele passeia pela cidade onde mora, se envolvendo em situações inusitadas e, claro, está sempre à procura de guloseimas. O Pequeno Poderoso Bean